Fala, viado! Hoje é dia de KG Responde, meu amor. Vocês fizeram perguntas e eu vou responder sobre a minha vida pessoal. Medo! Medo de vocês. Cada pergunta... Quem quer saber sobre mim? Vem que a gente vai conversar sobre isso. Negócio seguinte, a decisão é... Agora, todo mês, a gente vai fazer um KG Responde sobre Camila Garbu e amor. Vocês perguntam tanta coisa sobre a minha vida pessoal. Vocês sabem que minha vida é um livro aberto, eu falo mesmo. Não escondo, não tenho problema com isso. Porque eu sempre pego o quê? A sinceridade, tá? Então, tem algumas perguntas aqui... Peraí que estou desbloqueando. Tem algumas perguntas aqui sobre minha pessoa que eu vou começar a respondê-las, tá? Vamos lá. Cadê? Cadê? Letícia Rocha perguntou qual é a sua idade. Tenho 30 anos. Amor, faço aniversário dia 10 de setembro. Nasci em 88. Então, enquanto você está assistindo esse vídeo, eu tenho 30 anos. Daqui a um tempo eu não sei, né? Bora lá. Quanto tempo... A Débora Cristine perguntou. Quanto tempo você demorou para obter esse corpo maravilhoso? Hum, obrigado pelo maravilhoso, viado. Que é muito lindo. E esse sorriso dela? Mais... Esse sorriso. Legal demais! Então, baby, eu faço exercício físico regularmente, tipo, academia, nananã, há 12 anos. Fiz esporte quando eu era pequeno, fiz natação quando eu era pequeno e tudo mais. Mas na minha adolescência, tive uma fase mais cheinha, menos cheinha. Não vejo uma data que eu comecei a ficar com o corpo melhor, porque foi vendo uma evolução. Mas eu lembro, assim, que quando eu comecei a academia, eu comecei a ver uns resultados que eu falei, eita, mas parece que esse negócio aqui dá resultado. Eu tinha já uns 8 meses, assim, de academia. Mas depois de uns 2, 3 anos que as coisas foram entrando mais no lugar. Ah, não sei. Na verdade, não tem uma data muito específica. Foi com o tempo de exercício, porque, assim, vai evoluindo. Tem época que eu estou melhor. Por exemplo, pega um fim de ano que a gente vai para a praia, a gente dá uma intensificadinha na dieta, o negócio melhora. Aí, de repente, na época, você dá uma soltadinha na dieta. O negócio dá uma piorada. Então, a evolução dá conforme a intensidade na dieta no trem, tá? Aqui, mais uma pergunta. Quando conseguiu pôr o seu silicone, qual que foi a sensação? Viado, foi maravilhosa. Eu coloquei silicone duas vezes já. Segunda vez que eu coloquei faz uns 2 anos. A primeira vez que eu coloquei, há uns 8 anos atrás, cara, foi maravilhoso. Por quê? Porque eu sempre fui bicha pobre, bicha quebrada, trabalhava, ralava pra caraca. Isso é verdade. É verdade. E eu lembro que eu ganhava, tipo, quinhentão por mês. E eu guardei, eu estava na época da faculdade. Cara, eu guardei todo o meu salário durante muito tempo pra conseguir colocar silicone. Então, você imagina, amor, o dia que eu coloquei... Ah, minha chava. Maravilhoso, né? O castelo empinado, assim, ó. Porque, na verdade, assim, eu tive... Eu tinha mais peito quando eu era mais nova. Porque, tipo, quando a gente tem mais gordura corporal, a gente tem mais seio. Porque seio é gordura, né? E aí, depois que eu comecei a fazer atividade física, treinar bonitinho, então, uns 2, 3 anos de atividade já mais certinha... O peito dá aquela murchada. Porque você vai perdendo gordura, você vai perdendo percentual de gordura corporal, o peito vai murchar, gente. Não tem jeito. E aí, foi onde eu desejei colocar silicone, porque até então não precisava. Mas, amor, é outra pegada. Porque daí o peito é redondinho, firminho. Foi uma delícia. Minha recuperação foi super legal. E fiquei insuportável desde então. E aí, depois de 8 anos, eu troquei de novo. Porque agora eu aumentei, coloquei um pouco mais... Tirei um pouco de pele, porque daí tinha mais pele. Ah, daquela repaginadinha básica. Que também foi maravilhoso. Falar bem a verdade, agora que você tá perguntando aqui, que eu tô pensando aqui, eu ainda acho que a segunda vez foi mais gostosa que a primeira. Porque eu tava insatisfeita já. Eu tinha silicone e tava insatisfeita, então eu tava frustrada. Depois de alguns anos, porque o peito vai caindo, né? E aí, quando eu coloquei a segunda vez, que eu tirei pele, ergui, deixei maior e mais redondinho, aí eu fiquei mais insuportável. Faz dois anos que eu tô mais insuportável. Essa que é a verdade. Como conseguiu ter essa autoestima maravilhosa? Eu não consigo. A Gisele Novaski perguntou. Gata, seguinte, eu sempre falo muito sobre autoestima aqui. Eu sempre tive um problema muito, muito grande com autoestima. E eu sempre conto isso, porque eu não tenho vergonha de falar. Hoje tá bem melhor. Eu acho que hoje eu me cobro um pouco menos. Mas ainda me cobro ainda, sim. Mas eu cobro um pouco menos do que antes. E teve épocas que eu nem saía de casa com autoestima baixa. Eu tinha vergonha, achava que... Assim, bem doido, sabe? Então, o ponto primordial pra mim foi terapia. Então, eu sempre vou indicar pra vocês, façam terapia. Como psicóloga, maravilhoso. Me ajudou muito a me encontrar, a me conhecer melhor. Então, muitas coisas que eu falo aqui pra vocês, como coach, por exemplo, claro, vem do meu processo de coach que eu aprendi, mas vem muito, muito, muito no meu processo de terapia e da vida. Então, eu aprendi a me amar mais, a aceitar alguns defeitos, a parar de me comparar com as pessoas. Isso veio me ajudando. Mas o principal é, se você quer melhorar a sua autoestima, você precisa começar a se cuidar. Sabe? Se arrumar, arrumar sempre o cabelo, fazer uma maquiagem, fazer exercício físico, começa a cuidar da sua saúde. A hora que você sente que você tá fazendo algo por você, você começa a ver que as coisas começam a melhorar. Porque você começa a melhorar. Você começa a achar mais bonita. Uma coisa que eu acho muito legal de fazer também é ensaio fotográfico, tá? Por mais que você esteja se odiando aí, a hora que você faz um ensaio fotográfico, não precisa ser pra ninguém, é pra você. Você faz um ensaio fotográfico, amor. Você se sente a primeira mais poderosa do mundo. A hora que você vê aquela foto, você faz assim, caraca, sou eu, tô gata. E fica mesmo. Então, é uma dica que eu faço um ensaio fotográfico, que ajuda bastante. Não precisa mostrar pra ninguém não, pra você mesmo. Andréia Pitelli. Você tem um caderno com objetivos e metas? Tem dicas para manter o foco nas metas? Tenho, Andréia. E justamente o dia que eu tô gravando esse vídeo, eu estou finalizando o meu quadro de metas, tá? Onde eu tô colocando ali. Eu peguei fotos na internet das minhas metas. Então, por exemplo, escrever o meu livro. Eu coloquei, peguei a fotinho de um livro. Eu vou mostrar depois, outro dia, pra vocês. Peguei já uma fotinho de um livro. Peguei ali a foto depois de um apartamento que eu quero comprar. O que mais eu coloquei? Ah, eu coloquei algumas metas que eu tenho, em relação ao financeiro também e tudo mais. e coloco isso em figuras. É legal que você faça um quadro de metas, tá? E aí você coloca as figuras. Eu vou colocar o meu, por exemplo, no meu quarto, de frente pra minha cama. Por quê? Porque todos os dias eu acordo e vou dormir olhando pra essas metas. Então, isso fortalece dentro de mim pra onde eu quero seguir e é onde eu tenho que atingir. Então, metas financeiras, ou às vezes de coisas que você quer comprar, de coisas que você quer alcançar. Então, faz isso. Você pode definir a meta pro teu ano. Então, eu comecei a colocar agora as de 2019, tá? E vou colocar a meta de 3 a 5 anos. Que daí entra apartamento maior, enfim, que eu quero comprar também futuramente pros próximos 5 anos pra eu me planejar. E aí eu coloco isso e vou visualizando sempre e indo atrás do que eu faço pra atingir essas metas. Dá muito, muito certo. Faça. A Carol Queiroz, que é Nutri, perguntou assim, como que foi o início da sua carreira? Viado, quando eu me formei, por muita sorte ou oportunidade que a vida me trouxe, logo que eu me formei, eu tinha conseguido um emprego em unidade de alimentação, que é em UAN, que pra quem não sabe é cozinha. Que não era uma área que eu queria. Então, eu fiz a minha formatura, eu já tava empregada. Só que eu trabalhei dentro disso, acho que um ano mais ou menos, não era uma coisa que eu era feliz. Nossa, na verdade eu odiava e trabalhava muito e ganhava muito pouco. Normal. A gente começa a profissão, assim, normalmente assim mesmo, a gente já aceita o que tem e vai. E é ótimo que faça isso, que você cria experiência. E aí eu desisti, eu saí da parte de UAN e falei, cara, não quero mais ser nutricionista. Nossa, dei aquela desistida básica, acho que dei uma assustada. Fui trabalhar com uma corretora de imóveis. Fiquei uns três meses trabalhando, mas eu senti no meu coração que eu queria ser nutricionista, eu queria atender. E aí eu comecei a juntar um dinheirinho, comecei a vender biju, essas coisas, pra montar o meu consultório. Porque querendo ou não, por menor que você monte o seu consultório, você tem que comprar uma mesa, cadeira, às vezes um computadorzinho, um sofazinho de recepção. Era super simples minha salinha, mas eu juntei uma graninha e comecei. E aí é aquele medo de atender. Só que aquele medo de atender, você tem que passar por ele. A dica que eu sempre dou é, não tenha vergonha de falar que você não sabe alguma coisa. Se o cliente te pergunta algo, você dá aquele miguezinho básico. Olha, eu vou dar uma pesquisa sobre isso, eu vou te trazer a resposta depois, porque eu não sei. E tá tudo bem, você não saber. Então acho que o medo maior das pessoas quando começa a profissão é esse. É de não saber montar dieta, direita, de não saber responder. É normal, você não vai saber tudo. Só começa e vai. E aí comecei a ter um aqui, outro ali, e eles começam a indicar um pro outro, e hoje estou onde estou, graças a Deus, e querendo evoluir mais ainda. Babes, então respondi umas perguntinhas pra vocês. Vou trazer mais curiosidades sobre a minha pessoa em outros vídeos. Então sempre que vocês quiserem saber, é só perguntar que eu respondo. Combinado? Ó, se você gostou, deixe seu comentário aqui, clica no sininho pra você saber sempre que tiver vídeo, que semana que vem tem mais. Um beijo e até lá.